É um negócio! Boa, galera do Mais Carnaval. Prazer, meu nome é Guilherme Neto, no samba conhecido como Guilherme Camará. Eu sou pessoal trainer, passista da Portela desde 2008, rei de bateria do bloco Mulheres da Vila, aula de Vila Isabel. Sou atleta de fisiculturismo também. Vamos falar um pouquinho sobre carnaval, sobre esporte e sobre samba. É isso aí. Eu comecei no carnaval desde antes, de 2008, já frequentava as quadras de samba, mais pra ver. Desde pequeno ia pra quadra da Portela, sempre quis estar dentro da escola de samba. A sambava, sempre brincava, mas nunca como passista. Uma vez, tambando em Madureira, me convidaram pra participar de um teste, uma seleção. E eu fui lá, participei e fiquei lá. Já fiz alguns trabalhos com comissão de frente também, do acesso. Fiz trabalhos com o carnaval da Argentina. Tive uma passagem, o período que eu saí da Portela e depois voltei. Foi a casa de filha na Mangueira nesse período, foi em 2015. Mas o Bom Filho da Casa Torna, né? Então, estamos de volta aí na quadra da Portela. Ser passista é representar primeiro a sua comunidade, né? Porque o carnaval são só quatro dias, mas por trás a gente tem muita coisa. A maioria das pessoas são da comunidade e vivem a comunidade, né? Então é um momento que a gente consegue, como passista, como um sambista da escola, é mostrar um pouco da nossa comunidade pro Brasil ali, pro mundo, como passando a Marquês. Então, quando a gente entra na Portela, a gente não entra representando, ah, não é apenas a Portela, a gente entra representando a Madureira, a nossa comunidade. Como eu também sou atleta de fisiculturismo, pro esporte a gente tem um preparo. E pro carnaval também requer isso, toda essa preparação pra você poder aguentar o pique ali, dos ensaios de quadra, dos ensaios de rua. Então a minha pessoa ajuda muito no carnaval, sim. Porque passar pela Marquês, se você não tiver preparo, devem ter as pessoas desmaiarem, não respirarem corretamente, e isso aí faz parte. Você também tem uma boa hidratação no dia, uma boa alimentação no dia anterior. Isso conta muito. Ó, quero que vocês assistam por tela. Enquanto vocês fiquem ligados lá, pra levantar a Madureira, pra levantar a Marquês sapuca aí. E terça-feira de carnaval também, quem puder comparecer na 28 de setembro, lá na Vila Isabel, bloco Mulheres da Vila, tá? Tô lá frente da bateria feminina, a gente vai arrasar lá. Um erro que não dá, mesmo quem é uma guerreira, hoje meu rato piada. O que é que tem? É a Madureira, com a águia na floresta. Salve o chão, mas salve ela. Eu tô nesse chão, vida é filho da pobreza.